Tchau, tchau. Aí pro intervalo, que estamos sem energia, então pra gente voltar com todo o brilho do lado, toda a luz que o meu Nicolão merece, a gente vai pro intervalo e já volta. Ô, pelo amor de Deus, dá a luz aí, ó, vem hoje. Daqui a pouco, Leão, eu tô aí, tem muita fofoca? Tem? Tem outro campeão aqui. Hã? Tem outro campeão aqui. Tem outro campeão? Ai, meu Deus do céu, só tô louca pra saber. Agora vem pra cá que eu vou falar sobre o seu palpite. Você é pessoa palpiteira, você gosta de dar palpite? Ah, eu gosto de dar palpite. Quem não gosta de dar palpite? Agora, já pensou que seu palpite pode valer um milhão? Pois faça seu palpite do milhão e concorra a um milhão de reais. É isso aí. É muito fácil participar. Você acessa agora, festivaldepremios.com.br e monta o seu palpite. Até muito gostoso de brincar, você vai ver lá. E aí, se você quiser, tem outro jeito de fazer também. Sabe quando você vai na lotérica e pede uma mega senha lá que a máquina faz? É a mesma coisa. Só que você vai fazer o seguinte. Você vai num comércio perto da sua casa que tem a recarga de celular. Pode ser uma farmácia, uma banca de jornal, padaria, onde tem recarga. Aí você chega e fala, eu quero palpite do milhão. Aí a máquina mesmo faz e você recebe o palpite com pronto. Já compra mais, né? Pra ter chance. Porque todos os domingos, às 9 horas da noite, se o seu palpite for aproximado, você já ganha 10 mil reais. Agora, acertou, minha amiga. Enchei o seu palpite e não é difícil, caramba. Alguém vai fazer, né? Você pode ganhar um milhão de reais e realizar os seus sonhos. Aquela casa na praia, aquele apartamento lindo na cidade. Todo mobiliado do jeito que você sempre quis. Aqui em São Paulo, com vista pro Ibirapuera. Tá bom ou não? Beleza, hein? Dá pra comprar um carrão, dá pra fazer muita coisa. Um milhão de reais. É só entrar agora. Festivaldepremios.com.br E nós já estamos aqui na semana que, na verdade, antecede o carnaval, né? Sexta-feira... Bom, nós já tivemos pré-carnaval aí o tempo todo. Mas sexta-feira já é... É sexta-feira carnavalesca, tal. E nós já vimos aí nesses blocos... São Paulo tá virando a cidade dos blocos de rua. Que muitos celulares são roubados. Tem muita gente ali que não é pra dançar, não é pra sentir, não é pra ficar. É pra roubar. Então, e também nos dois sentidos, né? Porque os consumidores também acabam sendo lesados. Uma cervexinha, nossa! Você pode pagar, ó, os olhos da cara. Ela pode custar mais do que a fantasia. E os roubos, então? Nós juntamos dois especialistas que trabalham aqui no nosso programa. O Jorge Wilson Filho e o delegado Palumbo. Pra gente ter tranquilidade nesse feriadão de carnaval. Presta atenção. Oi, Cláudio. Muito bom dia. Muito bom dia a você que acompanha o programa Vou Te Contar aqui da Rede TV. Cláudio, hoje, como você pode perceber, estamos aqui no Sombódromo do Anhembi, atrás dos carros alegóricos, pra dar a dica pra quem nos assiste, acompanha a Blitz do Consumidor aqui no Vou Te Contar, do que deve se atentar na época de carnaval agora. Com preços abusivos em alimentos, transporte, hospedagem e também vantagens que os fornecedores costumam levar corriqueiramente contra você, consumidor. É muito importante se atentar com relação ao preço dos ingressos. Muitas vezes você chega, aí tem aquele cambista que tá ali logo no final da fila pra te receber e falar, ó, você quer comprar lá na bilheteria, você quer comprar aqui comigo, eu te faço tal valor. É importante você ter ciência de que valor tá na bilheteria, do valor que tá cobrando. Às vezes você, com medo de tá esgotando os ingressos, já compra lá sem fazer nenhuma pesquisa. É importante ter a livre concorrência, isso aí é saudável pro mercado. Então, converse com um, converse com o outro, faça um orçamento pra que você consiga o melhor preço. E é importante porque nós estamos em investigação também a respeito de bilheterias que colocam lá os cambistas a mandado mesmo, pra poder vender o ingresso mais caro e obter vantagem manifestamente excessiva sobre você, consumidor. E o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele te ampara sobre isso. O fornecedor, ele é vedado de manter essa vantagem manifestamente excessiva. Agora você, turista, tá vindo pra São Paulo, tá indo pra Salvador ou pro Rio de Janeiro, vai curtir o carnaval, comece a fazer pesquisas. Hoje já vai estar um pouco complicado, os preços vão estar um pouco alterados. Mas faça uma pesquisa, sempre que estiver chegando ali perto de datas comemorativas, pra que você saiba qual é o preço real daquela hospedagem e qual é o preço que eles estão cobrando em temporada. Um aumento natural, saudável, ok. Agora aumentos excessivos é crime contra o Código de Defesa do Consumidor e o Código te ampara 100% quanto a isso. Alimento, você vai se alimentar, vai comprar uma bebida. Isso também não pode estar em preço alterado. Isso é mais do nosso dia a dia, a gente consegue ter uma comparação de valores. Então você não pode pagar mais caro. Vai ali, conversa com um ambulante, conversa com outro. Encontre o melhor preço pra que você saia bem nessa negociação. Transporte. Ô xerifinho, transporte por aplicativo, táxi, como é que eu faço? Vai agora, ainda há tempo, vai lá, vê quanto fica uma corrida pra você do ponto do táxi ali próximo ao local do Carnaval ou então de outro ponto até o ponto do Carnaval e veja quanto fica. E aí no dia realmente que você for ali festejar, você veja quanto tá o valor. Isso você pode denunciar. Cabe denúncia, Cláudio. É importante deixar claro isso. Você pode levar ao órgão de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, mais próximo da tua residência, a denúncia e trazer pra nós também as nossas redes sociais aqui, arroba joajoilsonfirioxerife, pra que a gente tome as providências cabíveis. Cláudio, desta forma, a gente encerra aqui as dicas contra os possíveis crimes contra a relação de consumo que os nossos telespectadores de foliões podem passar. Porém, infelizmente, não são só esses crimes que têm prática na época do Carnaval e em outras festividades. E pra isso, agora, as dicas com o querido delegado Palombo. Um abraço. Xerifei, um abraço pra você. Claudete, estamos aqui no centro de São Paulo, Estação da Luz, onde também tem bloquinho de Carnaval. E nós vamos passar pra você, Fulião, que gosta do Carnaval, pra você não ser roubado ou furtado. Então, preste muita atenção nessas dicas de segurança que a gente vai passar pra você agora. Então, vamos lá, estamos aqui com a Sabrina. Ela vai curtir o Carnaval, só que não pode vir assim com este colar, assim, porque o ladrão vem, arranca e pode machucar o pescoço, pode ocasionar uma lesão. Olha esse brinco aqui. Se o ladrão vem e puxa, arranca a orelha fora. E uma coisa que a pessoa nunca pode fazer, em hipótese nenhuma, é bolsa pra trás. Isso aqui, o ladrão vem naquele tumulto, vem com um monte de gente, aquele esbarrão, abre a bolsa, pega seu dinheiro, pega seu cartão, causa um prejuízo, dor de cabeça. Celular no bolso de trás. Não, jamais, sempre pra frente, bolsa pra frente, celular escondido, pra você evitar ser furtado ou roubado. Lembrando, vítima nunca tem culpa, a culpa é do Estado que não oferta uma segurança de qualidade. Olha ali, o celular na mão, um erro tremendo. Não pode, vai ser roubado, vai ser furtado. Lamentavelmente, os índices de roubo e furto nessa época do ano, aumentam pra caramba. Então, se você quiser fazer uma selfie, procure um lugar mais tranquilo, do lado de, perto de um veículo. Olha ao redor, eu sei que é difícil, se divertir, a pessoa tá lá com sua turma de amigos, quer fazer aquela selfie. Quando você estica a mão, passa uma outra mão, leva no seu celular, vai pro meio da mão, pronto, acabou. Não tem jeito. E outra coisa, coloque um bloqueador, aquele que a pessoa não consegue abrir, rablocar uma senha, afaste. Isso é muito importante. Pra quê? Se o ladrão pegar o seu celular, ele vai sentir dificuldade, não vai acessar seus bancos, não vai fazer a transferência via fixa. Então, tome muito cuidado. Outra dica importante, que poucas pessoas sabem, marque o número do e-mail num local seguro, não no próprio celular. O que é o e-mail? É a identificação do aparelho, é como se fosse a placa do aparelho, como se fosse o chassi do aparelho. Todo aparelho tem esse número. Como é que você faz pra descobrir? É só você digitar asterisco quadrado 06 quadrado. Imediatamente vai aparecer esse número. Você pega, dá um print e manda pra alguém da sua confiança. Por quê? Se você for roubado ou furtado, é através deste número que as pessoas, a polícia, vai conseguir identificar se esse aparelho é roubado ou furtado. Olha ali, é muito comum hoje em dia as pessoas ficarem na rua num bloquinho de carnaval também, com o celular na mão. Os assaltantes estão infiltrados no meio dos furiões. Eles se disfarçam de furiões pra cometer roubos e furtos. E é muito comum a polícia prender essas quadrilhas com 50, 100. Teve caso, na época que eu estava no Garra, que aprendemos 300 celulares. E a maioria não tinha esse número de e-mail. Ou seja, fica muito difícil a polícia identificar o dono desse aparelho pra fazer a entrega, a restrição. Então, tenha esse número em mãos, tá bom? Segue mais algumas dicas de segurança. Outra dica muito importante. Faça o backup das fotos. Não deixe tudo no seu aparelho. Se você for furtado ou roubado, pra recuperar é muito difícil. E uma dica que poucas pessoas acabam se utilizando. Hoje em dia você consegue fazer pagamentos através do celular. Então, desabilite aquele sistema por aproximação. Por quê? Porque os bandidos, lamentavelmente, já perceberam e andam com maquininhas. Eles colocam ali atrás de um plástico, atrás de um papel, andam com maquininha passando. E é muito comum as pessoas caírem nesse tipo de golpe também. Então, desabilite essa função quando você estiver num local curtindo o carnaval, onde há milhares, centenas de pessoas. Pra você não ter uma surpresa depois vindo aí no seu extrato bancário conta negativa que você não pagou. É muita dor de cabeça quando isso acontece. Você tá lá tomando a sua cervejinha, tomando a sua bebida, aí você encontra aquela pessoa que tá vendendo bebida, você vai lá e paga o cartão. Tome cuidado. A maioria dos comerciantes são pessoas do bem. Mas tem sempre uns do mal. O que eles fazem? Eles esbarram com você, trocam o seu cartão. Na hora de você ir embora, você foi embora e já decoraram a sua ceia. Estão lá fazendo saque, transferência, um atrás do outro. Acontece com frequência também em locais onde há grande aglomeração de pessoas. E carnaval não é diferente. Então fique atento. Não dê o seu cartão na mão de ninguém. Principalmente se tiver centenas, dezenas de pessoas ao seu redor. Passe o cartão, não dê na mão de ninguém, esconda a sua senha, assim você vai fazer a sua compra com segurança. Tá aí. Algumas dicas de segurança pra você curtir o seu carnaval, pra você se divertir à vontade. E lembre-se, o que o ladrão não vê, ele não deseja. E vítima, nunca tem medo. Se beber, não diria. Bom carnaval a todos e turcam bastante. Oh, quantas dicas preciosas aí. Obrigada, delegado Palumbo. Obrigada, Jorge Wilson, filho nosso, cheio de vinho. Ó, todo cuidado é pouco. Eu lembro do Palumbo todo dia. Eu entro no carro, já olho pra minha bolsa e lembro que o ladrão não vê, ele não deseja. e já escondo. É melhor, né? Porque o ladrão sempre procura situações mais fáceis. O quê? Ó, você tá de brincadeira, Gabriel. Mas o futebol já acabou. É ele de novo, eu não acredito. Vai ser mal educado não atender, né? Tá. Alô? Alô, alô, alô? Getúlio? Bom dia, pessoal. Bom dia, Claudete. Vou falar pra vocês, tem cada coisa que acontece na vida da gente que até parece mentira, mas é a mais pura verdade. Uma vez eu tava nessa mata aqui, Claudete, mas meu avô, eu vi uma onça parida, eu pensei, eu vou pedir o facão emprestado e meu avô arrancar um cipó e pegar essa onça e tirar um leite. Porque me falaram que leite de onça é muito forte. Pediu o facão emprestado, meu avô falou, pode pegar, agora eu tenho um problema, o facão tá cego. Eu falei, tem nada não, vou pegar esse facão. Quando eu fui dar uma facão usada nesse cipó aqui, eu errei o copo. O facão pegou nessa pedra aqui, ó. Cortou a pedra de cima e embaixo, Claudete. É. Essa molada tinha feito um estrague no mundo, viu? E tá a pedra cortada aí, ó. Pra vocês não dizerem que é mentira, minha. Meu Deus do céu. Escuta. Você acreditou, Rafa? Vai ser mentiroso assim lá longe. Ô, mentiroso, você me tira aqui do trabalho pra me contar mentira. Acho que aquele facão corta tudo. Ah, duvido dessa daí, viu? O que eu não duvido é aqui. Venha dar uma olhada nessa mesa, que linda. Hoje, o Rafael, se é quietinho, vai fazer um especial quiche. Porque no carnaval, às vezes você vai pra praia, vai pro campo, fica em casa. Não quer aquela comida pesada, né? Uma comida mais gostosa assim, uma saladona e tá pronto o teu almoço ou o teu jantar. E você sabia que a quiche é um prato tradicional da culinária francesa, né? Mas que, na verdade, a origem é alemã. Ela surgiu no século XVI, se popularizou pelo mundo inteiro e hoje é uma das receitas principais, porque podem ser consumidas. Rafa, dá beijo. Em qualquer horário. Qualquer horário. É muito fácil. Pra quem vai curtir o carnaval, é realmente uma receita pra fazer em 10 minutinhos, mais um tempinho em forno, meia hora, aí você tem um prato aí pra você ficar tranquilo aí e curtir bastante aí. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigado, quarentei, quarentei. Quarentou. Quarentei. Quarenta anos é lindo, né? E tem uma pessoa aniversariando a você, né, Chiquinho? Você quarentou também, não? Cinquentou? Sesseitou? Vixe. Hã? Sesseitou. Meia dois. Parabéns. Pois hoje, olha, nós vamos te dar uma quiche aqui, tá bom? Pra você festejar aí o teu aniversário com os amigos. E as quiches são lindas, só que ele faz quiches diferentes. Essa daqui, por exemplo, é de banana da terra, da frente. Essa aqui tem o formato de uma... Essa, ó, banana da terra. Aqui atrás tem uma de abobrinha, ela forma uma flor linda. Linda, né? Linda, linda de abobrinha. Linda. Tem que pegar de cima, aí, ó. Ó, flor linda. Aqui ele fez, na verdade, uma coisa que eu gosto de fazer em casa porque eu acho que acompanha tão bem, né? É muito fácil. Carnes e tudo. Conta aí pro público. Ratatouille. Muito fácil. Só que ele fez de forma diferente também. Ele colocou pimentão amarelo, vermelho, abobrinha, berinjela, intercalando e no forno. Exatamente. Com azeite, fica lindo. Muito rápido também. 10 minutinhos no forno. Vamos começar com a quicha, então. Vamos lá. Vamos lá? Vamos fazer primeiro banana da terra? Vamos. A massa é pras duas, tá? Tá bom. Então são parecidas. Então, ó, duas xícaras de chá de farinha, pra cada uma, tá? Duas xícaras de chá de farinha de trigo, duas colheres de sopa de manteiga, seis colheres de sopa de água e uma colher de chá de sal. Só vai isso? Só isso. Barata, né? Muito fácil. Caramba, muito barata. É possível fazer até com farinha integral, tá, gente? É? Fica bem bacana. Eu vou repetir, viu? Duas xícaras de chá de farinha de trigo, duas colheres de sopa de manteiga e tudo junto. Tudo junto. Seis colheres de sopa de água e uma colher de chá de sal. E nem vai leite, pra quem tem alergia. Não, exatamente. Isso aqui a gente vai mexer, tá? A gente vai evitar de mexer muito na massa. O segredo de uma quiche pra ficar bem esfarelenta, assim, que é o processo certo da quiche, é realmente a gente não mexer muito. Então a gente vai misturar, tá? Tá. É o processo de misturar. Ela descansa? Ela descansa. Eu coloco na geladeira aí por umas meia horinha, mais ou menos. É pouco até, né? É bem pouquinho. Porque eu tô usando água gelada pra facilitar. Tá, dá pra fazer pro almoço. Fazer pro almoço. Ou eu posso fazer a massa e deixar guardar na geladeira. Tipo, ah, eu vou no carnaval. Tá. Eu faço a massa, eu passo no meu papel filme, deixo na geladeira. A hora que eu volto, que eu voltar no intervalinho ali, eu vou lá e faço a quiche e aço na hora. Tá? É isso aqui. O Rafael Saquetim tem um buffet grande que atende São Paulo também, a localização de Sorocaba, mas atende todo o Brasil. E a quiche, ela é muito solicitada, porque a maioria gosta, né? Bastante. Bastante. Eu tenho vários tipos de quiche na ilha, né? Então, olha a textura dela, gente. Nossa, que bonita. Ela é fantástica. Aqui eu já adiantei, Cláudia. Essa tá de cor diferente, porque ele já adiantou. Tá? É que ela ficou aqui mais exposta, ela acaba ficando... Mais escura. Isso. Agora, aqui, descansou meia hora, em geladeira eu já posso usar? Já posso usar. Já? Tá bom? E não preciso nem untar a assadeira. Não preciso. Essa é de fundo removível. Exatamente. Ela precisa ser removível, tá? Porque ela é diferente de uma torta que a gente consegue... A gente tem que tirar, né? Exatamente. Olha aqui, tá vendo? Por fora, se você olhar, a casquinha, tá vendo? Que ela cria. O Cráudio tem dois processos pra fazer. Tô fazendo aqui porque não é todo mundo que tem um rolo em casa, então vamos lá naquela correria, a gente consegue fazer isso na mão, tranquilo também, ó. Tá? Nossa, mas eu adorei essa massa, hein? É muito fácil. Ela fica boa. É legal que você não pode deixar ela muito grossa, tá? Então você vai sentindo aqui, realmente até pegar o fundo da torta, da forma. Tá? Ela ficou cor diferente, porque ela tava aqui, por causa da luz do estúdio também, ela acaba... É que a gente já, pra adiantar o expediente, quando você fizer em casa, a tua vai ficar assim branquinha. E depois, você sabe se ficar no calor, ela vai escurecendo, por isso que essa já tá escura. Aqui eu tenho, então já fiz duas, tem mais uma aqui. Tá? Tá. Então vamos lá pro recheio. Porque a massa é igualzinha. A massa é igualzinha. Vamos fazer primeiro o de banana da terra, e o outro que ele vai fazer é o da abobrinha, que fica flor de abóbora, tá? No recheio ele usa duas... Não, não, não. Cinco bananas da terra. Em pedacinhos? Em pedacinhos. Duas xícaras de chá de creme de leite, cinco ovos, uma xícara de chá de queijo parmesão, uma colher de sopa de manteiga, azeite, sal a gosto e pimenta do reino. Claro, aqui pra adiantar, já coloquei, então, azeite e a manteiga. Tá. Eu vou dar uma refogadinha nessa banana da terra. Tá. Tá? Não posso deixar muito tempo pra ela não dissolver, tá? Ela vai virar uma geleia aí. Enquanto você refoga, eu vou dar um recado, então. Pode ser? Pode. Tá bom. Eu já volto aí, tá? Vou dar presentes! Mais vai ter um presentaço. É sábado, Fernandinha? É no sábado? 150 mil reais. Daqui a cinco dias. Você pode ganhar, acredite, 150 mil reais na sua conta, assim, rapidinho. É o festival de prêmios. Olha só. Olha aí, Marcelo! Faltam cinco dias, hein? Pra quê? Como pra quê? Pro 150 mil reais. Quanto? 150 mil. A gente vai dar? Pra um ganhador. Pra um ganhador. 150 mil. Quanto? 150 mil. 150 mil reais pra você. Como é que tem que fazer pra você se perder? É facinho, gente. Tá vendo o QR Code aí na tela? Aponta. Isso, a câmera do seu celular. Não precisa tirar foto, não. Você vai ser direcionado pra festivaldepremios.com.br. Prontinho. Sábado é um sorteio de 150 mil reais pra você. Olha só. Apenas apontaram a câmera e você já vai direto pra lá. Chegou a sua hora de ser premiado aí de casa. Mas, poxa vida, viu? Eu adoro adulto e gosto. Porque essa cafeteira é maravilhoso. Mas seria ótimo, né? Se eu ganhasse a cafeteira mais 150 mil. Você pode. Se você já se inscreveu em festivaldepremios.com.br A atenção que eu vou chamar o QR Code, ele está premiado. Aí você aponta a sua câmera do celular pra ele e fica lá. Que já... Assim que a gente captura o QR Code, tá bom? E a gente caça QR Code aqui em cinco programas premiados por dia na Rede TV. Além da cafeteira do Chegusto, agora vem QR Code. Vem QR Code. Entra aqui, amigão. Esse está valendo uma cafeteira. No sábado vai valer 150 mil e hoje ainda tem mais quatro programas pra te dar prêmios na Rede TV. E é tão barato. Meu Deus do céu! A sua assinatura no site festivaldepremios.com.br custa somente cinco reais. Mal dá pra acreditar. Cinco reais. Você concorre a semana inteira, concorre no sábado a 150 mil. É muito legal pra ganhar. Assista a Rede TV, venha apontar a câmera do seu celular para os QR Codes premiados. No nosso programa tem prêmios todos os dias do festival. E no sábado 150 mil reais. Bom demais, hein? Fala sério. Já capturaram? Ah! Tchau, QR Code! Tchau, QR Code! Esse daí já é de alguém. A cafeteira vai chegar na tua casa. Que bom, hein? Que sorte! Acredite na sua sorte, tenha fé e venha. Aqui tem, ó, projetor, mini projetor de cinema vai fazer da sua casa uma sala de cinema. Tem chopeira, tem câmera instantânea, tem panela elétrica e tem a cafeteira que hoje já foi. Amanhã eu volto porque tem mais prêmios pra vocês, tá? Entre lá agora, festivaldepremios.com.br. Cinco reais por semana. Assine mais semanas que os prêmios sempre vêm. Nessa semana, 150 mil reais. Bom demais! Já já tem um Leu Lobo e as fofocas do BBB. Agora, quiche! Agora um desafio. É? Sem a gente combinar aqui, a gente vai colocar você também pra ajudar. É? A gente tem duas quiches, dois recheios, a gente vai bater... O creme é o mesmo, tá? Tá. Então eu vou colocar pra você e vou bater um... Ah, o creme é o mesmo? É o mesmo, é a mesma coisa. E aí, com a banana, o que que você fez? Ela tá no fogo ainda. Tá refogando ainda? Tá refogando. Tá. Você não deixa muito pra ela não desaparecer, né? Exato. Olha, toda a quiche leva esse creme? Toda a quiche. E aqui você tem o quê? Fale. Vamos lá, creme de leite, parmesão, temos cinco ovos. Em vez de parmesão, posso colocar mussarela? Posso colocar, posso colocar o de sobe de queijo. Cinco ovos pra cada uma? Pra cada uma. Entendo. Isso, ó, eu vou colocar aqui no meio agora, cinco ovos. Posso? Pode. Creme de leite. Mexer com delicadeza ou...? Isso mesmo. Nossa, olha. Tá vendo a galinha do interior? Galinha do interior é outra coisa. Olha que ovo. Você trouxe de lá, né? É de lá, do lado do Sorocaba. Nossa. Vermelhinho. Olha, Klaus. Fácil, não é, não? Fácil demais. Aí, gente, sem combinar, hein? Eu achei que fosse mais complicado, hein? Você viu? Fazer. Essa aqui até o Otávio faz, né, Otávio? Faz. Você, querida? Ele ama fazer quiche. E me fala, como que foi o teu aniversário com a derrota do Palmeiras? Que triste, né? Bem no teu aniversário. Ainda bem que eu tive aniversário com familiares juntos, então foi bem gostoso. É. Mas tirando o Palmeiras... Tirando o Palmeiras foi tudo bem. Foi tudo bem. Cláudio, é isso aqui. Tá. Só isso? Só isso? Nossa, eu achei que fosse muito mais difícil fazer quiche. Fácil, né? Muito fácil. Agora, ó aqui, a banana já tá no ponto que eu preciso. Aí você só colocou a manteiga e a banana? Só a manteiga, a banana e o azeite. Tá. Só. Então eu vou desligar aqui, tá? Agora a gente vai fazer o processo da quiche. Da flor. Da flor, tá? Então como que vai funcionar? A gente vai colocar primeiro a abóbora. Tá. Ah, ela recebe recheio quente? Essa massa, não? Ela... Não. É... É melhor esfriar. Ah, não. Ela recebe quente também. Ah, pode? Se você quiser colocar uma carne seca, por exemplo... Aquela banana quente, iria? Pode. É que eu vou colocar ela por cima. Não, não. Tudo bem. Mas iria. Quente. Tranquilo, tranquilo. Tá? Uhum. Esse seria o processo. A gente vai fazer isso aqui inteirinha, né? Uhum. Ah, é desse jeito que você faz? É muito fácil, né? É fácil. Eu posso usar até berinjela, se eu tenho em casa lá. Eu tenho berinjela. O que eu vou fazer com essa berinjela? Posso usar aí também. Que dá a mesma coisa. Substituindo a abóbora, tá? Vai pondo lá a banana que eu vou fazendo essa pra você. Aqui, ó. É assim tanto faz o lado, né? Isso. O da banana é muito fácil, gente. Recheio. E agora vem a banana por cima. Olha isso. Dá água na boca, Cláudia? Tá. Eu adoro banana da terra. É muito bom, né? Adoro essa banana. Farofa com ela. Moqueca de banana da terra. É uma delícia. Nossa, muito bom. Uma delícia. Tem que pôr elas em pézinho. Passegite e banana da terra. Isso mesmo. Quem tá fazendo errado? É assim mesmo. É em pé? É. Mais em pé? Você pode apertar assim, ó. Isso. Ah. Deixando ela... Mas vai assim, né? Isso, ela vai. Não tá tudo errado, Juliano. Tá certo, tá vendo? Ai, como tem papeteiro, viu? Estão com ciúme de você. Eu acho que sim, viu? Tenho certeza. Só pode ser, viu, Rafa? Só pode ser. Isso aí. Eu vou finalizar aqui. No fim, dá tudo certo. É porque tem... É lógico, a abobrinha tem pedaços maiores e menores, né? Exato. Você não vai comer, tá bom? Estão com ciúmes, estão com ciúmes. Estão com ciúmes. Estão estragando a culinária dele. Não vai comer, então, já que tá tudo errado. Muito bem. Sim. Olha, Cláudio. Prontinho. Tá sim. Tá. Aqui, a gente tem só uma levantadinha aqui. Pra quê? Pra o creme entrar embaixo. Ah, tá. Entendi. Aí aqui, ó. Finalizando. Tá. A flor é tu. Ah, tem que fazer o pichilo. Tem que fazer com estilo. Gostei muito. Quer pegar uma folhinha de lá? É isso aí. Agora, como a gente vai fazer? Dá pra colocar mais uma, mas eu não amei. É isso. Cláudio, agora a gente vem e vamos jogar isso. Essa abobrinha não tem sal, não tem nada, né? Não, não tem porque eu já coloquei no creme, né? A gente vai jogando, ó. Tá. Aqui, ó. O que eu posso fazer? Ah, você vai levantando. Dá uma levantadinha. Isso. Tá? Porque ela vai ficar mais erguidinha. Exato. Parmesão, posso jogar por cima? Posso. Tá? Quanto tempo de forno, Rafa? Uns 20 minutos, mais ou menos. Forno, 200 graus. Tá. Tá? 20 minutos cada um e tá prontinho. Isso. E aí, gente? Facinho, né? Fácil. E com uma cara ótima. E como vai? Me fala seu bufê. O bufê, agora estamos aí. Carnaval, a gente dá uma paradinha pra descansar. Tá. Mas o jeito tá. Qual é o endereço eletrônico dele? Arroba Buffet Piemonte. Arroba Buffet Piemonte. Você chama. Festa de casamento, aniversário, batizado, festa por festa. Vamos fazer a festa, né? Aproveitar aí a vida. Você chama o Rafa. Ele faz ilhas maravilhosas. Festas lindas, coisas diferentes. Todos os convidados vão amar, viu? Aqui, forno. É só assim? Forno e forno. E aqui, pra eu entender que eu tava muito extraída na minha flor com todo mundo, né? Falando que eu ia errar. Aqui você colocou o creme primeiro e depois as bananas, então. É só isso também? É só isso. Nossa. É... 15 minutos? Eu acho que dá pra gente experimentar no final do programa, Leolobo. Coloca lá, então. Vamos lá. Ô, Rafa, qual é o seu Instagram, o seu? O meu, arroba Rafael Zaquetim. Você tem o quê lá? Você tem receitas? Tem, ainda não fiz. Você acredita que eu não fiz um canal de receitas? Ah, faz um canal de receitas. Vou fazer, tem o pessoal pedindo bastante. É, faz sim. Fui, estava em São Roque, final de semana. O pessoal assiste o programa. É mesmo? Em peso, de verdade. Foi incrível. Você não é o Rafael da Claudete? Não é assim? Exatamente, foi isso mesmo. Eu acho muito engraçado. Beijo. Um beijo, Rafa. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Mas o Silvio Santos fez uma rara aparição no Salão de Beleza, lá do Jassa, amigo dele, Jassa Santos, né? Para pintar os fios grisalhos. O cabeleireiro compartilhou nos stories, no Instagram, diversas fotos, né? Da ida do Silvio Santos ao Salão. Assim, ele surgiu de cabelos brancos e, em seguida, com os fios em processo de pintura. O acaju, que a gente fala, né? É. E, por fim, com o novo visual. O apresentador está afastado do vídeo desde fevereiro do ano passado e não tem data para voltar. Mas foi lá. Olha, está cabeludo ainda o Silvio, hein? Eu gosto dele de grisalho também. Eu também. Mas ficou bacana. Leão, qual o seu Instagram? É arroba leonlobotv. E dignidade? Dignidade já. E sempre, né? Sempre. Mas vamos para o intervalo, porque a gente vai voltar comendo a quiche. Boa ideia, né? Vamos assim? Eu vou amar. Ai, que gostoso. A gente volta já já para te contar como ficou. Espera aí, tá bom? Nossa, Rafa, esse creme fica maravilhoso. O azeite é... Aceita. Joga aqui assim, esse pedacinho. O azeite é muito bom, né? Dá para fazer quiche do quê, Rafa? Além dessas que nós fizemos. Quase tudo. A Lohane, a mais conhecida, né? Mas dá para fazer de quase tudo. Gorgonzola. Gorgonzola e bacon, muito bom. Gorgonzola. Cogumelo, se usa bastante. Eu uso bastante também. Quase de queijo. Com os tomatinhos e rama que estão aí, ó. Você faz o mesmo creme e coloca para assar com a rama. Com as rama. Fica incrível. A apresentação dela é incrível. Deve ficar muito bom. Não está ótimo. Ah, deixa eu falar uma coisinha. Ana Hickman pediu para falar que não está namorando o Edu Guedes. Que ele é um gato. Cala muito dele. Que eles são amigos há 20 anos. Mas que ela está solteiro. E ele está solteiro. Tá? É verdade. Ele é um gato. E eu já falando... Ele é uma das pessoas mais doces que eu... É, mas... Apesar de algumas mulheres terem falado que no relato foi legal, que ele era meio agressivo, eu acho isso impossível. Porque uma pessoa que trabalha criança, homem, mulher... Qualquer pessoa em qualquer idade... Ele é de uma gentilidade. Muito gentil. Um beijo para vocês dois, tá? Um beijo para a Ana. 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 Fala de novo o teu buffet aí. Aproveita. Arroba o buffet, underline Piemonte. Faça uma festa. A vida é curta. Vamos festejar. Vamos comer pra... É outro doce de pessoa que recebe a gente linda. Obrigado, amiga. É um doce. Tchau! Beijo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo!